Olá, bem-vindos ao canal! E gente, bora fazer um bolinho salgado delicioso para o lanche da tarde? Super fácil! Bora lá então começar? Aqui no bolo eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Vou adicionar um pouquinho de orégano, que é totalmente a gosto. Vou misturar bem e vou reservar esses ingredientes secos. E aqui a parte eu tenho dois ovos inteiros. Vou adicionar 200 gramas de creme de leite e meia xícara de óleo. Lembrando gente, que aqui no lugar do creme de leite vocês podem também utilizar a nata, o creme de leite fresco ou então iogurte natural, tudo na mesma quantidade. Vou misturar bem até ficar bem encorpado. Vejam só como fica. Vou reservar. E aqui a parte eu tenho dois tomates picadinhos, dois tomates grandes, senhas e sementes. E aqui eu tenho folhas de manjericão fresco. A quantidade aqui gente é a gosto. Quem não tiver o manjericão pode substituir por salsinha e cebolinha verde a gosto. Vou misturar bem e vou reservar essa misturinha aqui. E agora gente eu peguei aqui novamente os secos e vou adicionar a mistura de líquidos. E agora com a colher eu vou misturar bem. Até que todos esses ingredientes fiquem bem incorporados. Vejam só gente, vocês irão perceber que a massa vai ficar bem firminha. Vejam como fica a textura da massa. E em seguida vou adicionar os tomates picadinhos com o manjericão. E vou adicionar também queijo. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo ralado em ralo grosso. Vou utilizar uma parte na massa e vou reservar um pouquinho gente para fazer a finalização. Aqui eu estou utilizando queijo prato. Mas pode ser também o mussarela ou minas padrão e até mesmo o provolone. Todos esses queijos vão ficar deliciosos aqui. Misturo bem até incorporar bem todos os ingredientes. Vejam só como fica a textura da massa. E em seguida eu vou pegar aqui as forminhas que eu vou utilizar. Vou colocar em forminhas de muffins forradas com forminha de papel manteiga. Para facilitar na hora de servir. Essas forminhas aqui gente são chamadas de forminhas tulipas. E já são vendidas em lojas de confeitaria. Vou colocar um pouquinho de massa aqui na forminha. Vou ajeitar bem. E finalizo cobrindo com um pouquinho do restante do queijo. Gente, lembrando que essa receita pode ser feita em forma grande também. Lembrando que quem não quiser utilizar as forminhas de papel. Basta untar e enfarinhar bem a forminha de metal. Para facilitar na hora de desenformar. Lembrando de deixar um espacinho até a borda da forminha. Pois a massa ainda irá crescer no forno. Vejam só, a gente cubra aqui com o restante do queijo. E vou colocando em uma assadeira. Fiz todos aqui e o rendimento deu 12 unidades. Vejam só que bonito que fica. Agora vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí. Olha só como ficaram os meus. Retiro do forno e vou servi-los ainda quentinhos. Lembrando gente que eles podem ser reaquecidos depois de frio. Vejam só que delícia que fica. São ideais aí para um lanchinho da tarde. E para quem quiser incrementar um pouquinho mais. A gente pode adicionar também cubinhos de calabresa. Peito de frango cozido e desfiado. E também presunto picadinho. Vão ficar deliciosos também. Olha só que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.